Primeiramente, gostaria de parabenizar a organização do Congresso Internacional Movimentos Docentes pelo evento. Eu sou a Roberta Gaio e, juntamente com as amigas Ida Carneiro Martins, Paloma Rocha, Jaqueline Souza da Costa, vamos apresentar o trabalho de escola para escola, a criança, o carnaval e a educação. Os objetivos do estudo são sistematizar o conhecimento adquirido no interior da escola de samba para contribuições no que tange às discussões sobre educação, seja na perspectiva formal ou não formal. Apresentar o carnaval como uma grande brincadeira, que propicia o estímulo à criatividade e à imaginação, quando se cria enredos e trabalha seus personagens para contar a história desses enredos. A metodologia do trabalho foi, primeiramente, uma revisão de literatura e, depois, a sistematização de experiências. A revisão de literatura foi dividida em partes. Primeiro, buscamos conteúdos sobre a criança e o lúdico, trazendo à tona autores que trabalham com essa temática. Na sequência, falamos especificamente sobre o faz-de-conta na vida das crianças. Depois, o carnaval como um espaço para o faz-de-conta. Depois, abordamos a educação na perspectiva formal, que está ligada propriamente à escola, e a educação na perspectiva não formal, como sendo também um espaço das escolas de samba. A sistematização de experiências. Ela proporciona lugares em que descrições passam a anunciar por si mesmo as contribuições. Espalha aprendizagens empíricas. Proporciona novos olhares para o fenômeno estudado. E também no sentido de realizar interpretações críticas sobre o fenômeno estudado e promover o conhecimento científico. A sistematização de experiência, ela é um método formativo de apreensão e compreensão do fenômeno. Ela refere-se à organização das informações. Uma citação até para a gente entender o foco do nosso trabalho. Vamos pensar a sistematização de experiências a partir de Holiday 2008. Então, quais são os passos que nós executamos em função do nosso universo de pesquisa? Que foi uma entrevista com a responsável pelas crianças na escola de samba da cidade de São Paulo, definida como o universo da pesquisa. Nós fizemos também observações em loco das atividades existentes na escola, considerando os seguintes itens. Primeiro, contexto em que essas atividades se desenvolvem. Segundo, as situações particulares que as tornaram possíveis. Terceiro, as ações que são realizadas com determinados objetivos. Próximo, as relações geradas a partir das ações. Os resultados esperados ou não esperados que vão surgindo. Próximo, as percepções, interpretações e emoções das crianças. Por último, as relações que se estabelecem entre os sujeitos das experiências. O universo da pesquisa. A realidade da escola de samba do estado de São Paulo, escolhida como o locus da pesquisa, é descrita a partir do universo infantil existente na agremiação. A agremiação autorizou a presença das pesquisadoras e o levantamento do conjunto de atividades que envolvem a existência da escola. Elaboração e execução do carnaval, o espetáculo artístico e a competição, com regras, prêmios e consagração do trabalho. Resultados da pesquisa. Os resultados, os dados coletados, eles serão interpretados à luz da teoria elaborada sobre educação, nas perspectivas formal e não formal. Em especial, sobre o lúdico e o faz de conta na vida das crianças. Relacionando tudo isso com o carnaval, das categorias que serão definidas a partir desse referencial. Considerações finais. O estudo, o orientamento, nos sinaliza para a relevância dos espaços das escolas de samba, para as crianças ao seu entorno e também para a necessidade de se realizar um trabalho crítico e criativo nas escolas de educação formal, sobre essa manifestação cultural, haja visto que, de certa forma, os brasileiros e as brasileiras estão envolvidos e envolvidas com essa grande festa popular uma vez por ano. Algumas referências. Muito obrigada.